Primeiro vamos encaixar Encaixe, 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 encaixe Isso, é assim, é assim Depois a violeira do que viva Agaxe, encaixe, disfarce, encaixe Agora vamos descer no chão Sem parar, sem parar Não tô mais neto, família das crianças Sai do som, ei, dos paredões Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Uma menina cheia de marra quando ouve Aguíta, bota um pouquinho onde vai até ser Assim não para, não para, não para Vai gritar gostoso Vou descer no calcanhar Empinar pra subir Sobe olhando pra mim Olhando pra mim assim Vai cantar, pois amor Vai cantar, meus dois, entenda bem Equipe danadinhos Pedi pra parar Tá bom, né? Agora tu chegou, né? Agora que tu chegou eu parei tudo Qual que você quer? A zoadinha em cima É o seguinte A zoadinha do amor Essa eu quero ver Vamos brincar A zoadinha do amor A zoadinha do amor E vamos brincar Da zoadinha do amor Da zoadinha do amor Da zoadinha A zoadinha do amor A zoadinha do amor Primeiro é em cima É assim É assim Olha aqui A zoadinha é em cima Deixa aí Cadê o pulinho? O neném O neném vai ensinar Como é que é O neném vai ensinar Olha aqui a zoadinha em cima Mas o gostoso é embaixo O neném vai ensinar Olha o pulinho Olha o pulinho Olha o pulinho Olha o pulinho Agora vocês Vocês Olha aqui a zoadinha em cima Mas o gostoso é embaixo O neném vai ensinar Vamos brincar Vamos brincar Da zoadinha do amor Da zoadinha do amor Tomás Neto Fabio Garasmias Alguém do Gás Romário Cedês A zoadinha do amor A zoadinha do amor Baladas Prime Eu quero ver Alô Mara Alô Lorena Quebra tudo Vamos brincar Da zoadinha do amor Da zoadinha do amor Pra você agora Pra você Vem, 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 vem E a zoadinha em cima Mas o gostoso Querido Essa aqui todo mundo vai vir com o peito Vem, vem, vem No peitinho No peitinho No peitinho No peitinho No peitinho Mateus Cedês É bom dia Vem com o peito Vem com o peito Vem, vem com o peito Vem, vem, vem Vem, vem Agora vira, 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 vira Vem pra menina que não tem peito Por favor não desiluda Se você não tem peito Agora vira, 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 vira E aí, e aí, ô no peitinho, no bumbum, no peitinho No peitinho, no bumbum, no peitão No peitão, no bumbum, no peitinho Quero ver, eu quero ver Vem cumprindo, vem cumprindo, vem cumprindo, vem cumprindo Vem cumprindo, vem cumprindo, vai Vira, 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 vira Viva a bumbum que não tem bem, o papo não desinuda Se você não tem bem, agora vim Vem cumprindo, vem cumprindo, hoje eu tô cheio de dançarina Cheio de dançarina Vem cumprindo, vem cumprindo, vem cumprindo E aí, e aí, baixinho, baixinho, baixinho Olha a danada, que é danada, que dá logo uma sanhada Quando vai pro swingão, ela não fica parada Se envolve, se agita, não deixa ninguém parar Vai dar o passinho, vai dar o passinho, vai dar a senhora Eu senta, 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 senta com a ronda Senta, senta, senta Eu senta, 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 senta com a ronda Eu senta, 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 senta com a ronda Olha a danada, que é danada, que dá logo uma sanhada Quando vai pro swingão, ela não fica parada Se envolve, se agita, não deixa ninguém parar Quero ver, quero ver, senta, senta Você vai senta, 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 vai Vou convocar, senta, senta, senta Eu senta, senta, senta Aquecimento, olha aquecimento E aí, baixinho, baixinho, baixinho Olha a danada, que é danada, que dá logo uma sanhada Quando vai pro swingão, ela não fica parada Se envolve, se agita, não deixa ninguém parar Vai dar o passinho, vai dar o passinho, é assim, ó Eu senta, 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 senta com a ronda Senta, 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 senta com a ronda Eu senta, 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 senta com a ronda Eu senta, 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 senta com a ronda Olha a danada, que é danada, que dá logo uma sanhada Quando vai pro swingão, ela não fica parada Se envolve, se agita, não deixa ninguém parar Quero ver, quero ver, senta, senta Você vai senta, 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 vai Vou com vontade Senta, senta, senta com a ronda Eu senta, senta, senta Aquecimento, olha o aquecimento Aquecimento do bota Aquecimento do bota, quero ver Bota, 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 bota Pra cima E bota, 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 bota Pra cima E bota, 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 tuma Pedi pra parar Essa aqui na próxima semana tá na FM, meu norte Olha aqui, bote a mãozinha na cabeça, quero ver Bote a mãozinha na cabeça, essa já tá estourada Já é sucesso, Brasil Então me diga pra que vem, me diga pra que vem Me diga pra que vem, então me diga pra que vem Me diga pra que vem, me diga pra que vem No chão, no chão, no chão Segura! Bote a mãozinha na cabeça Olha aqui, bote a mãozinha na cabeça, quero ver Me diga, me diga, me diga Então me diga pra que vem, me diga pra que vem Me diga pra que vem, me diga pra que vem Eu quero ver todo mundo rolando Quero ver Vou tá raladinha Que raladinha Até o chão Até o chão Chibolino Tá gostoso, Chibolino Eranil do Gás, Tomás Neto, Fábrica das Fias Patrocinadores do Romário Cedês Fecha notícias quanto compra do BR Trilha Produções e Ruan Cedês Essa aqui vocês conhecem Sucesso em Pileira E essa menina é um tesão E é o maior sufoco E essa menina é um tesão É o maior sufoco Que me deixa louco Adoro o gritinho Do meu omitinho Matheus Cedês Ô quem gostou Ô quem gostou Quem gostou bem Ô tá gostoso Ô de Pileira aqui Ô tá gostoso É a Pileira Quero ver, quero ver Ô páss que vai, páss que vai, páss que vai, páss que vai Ô páss que vai, ô páss que vai Delícia E aí delícia, tá gostoso, delícia Tá gostoso, delícia Olha que páss que vai, páss que vai, páss que vai, páss que vai É que me dando a disca, quebrando tudo E aí delícia, tá gostoso, delícia Essa menina é um tesão Eu fiz o quê? E essa menina é um tesão Na cama ela bota a pressão É o maior sufoco Que me deixa louco E essa menina é um tesão E agora o gritinho No meu ouvidinho Olha baixinho, baixinho, baixinho Tá gostoso, tem gostosinho No pulinho, no pulinho Ô páss que vai, páss que vai, páss que vai Páss que vai, páss que vai, páss que vai E aí delícia Chivalino E esse é o novo aonde Vou lhe dizer como é que é Tá todo mundo fazendo essa dança Mas a preferência é da mulher E esse é o novo aonde Vou lhe dizer como é que é E aí Ô pare, pare não Com mão na cabeça Ô pare, pare não Mão na cabeça Ô pare, pare não Mão na cabeça Vai até o chão Pare, pare não E aí Vem a de ré, vem a de ré Sobe Sobe Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré Chivalino Na velocidade Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré, vem a de ré Vem a de ré Vem a de ré Que é isso Na 3 eu quero ver a tremendinha mais rápida Mais, 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 mais Mais rápida Na velocidade 3 E aí Pulsão Pulsão É você que beija, ela me deseja Você que abraça, você que abraça E ela diz que traça E o vacilão, passar da tua mão, pega da de patrão, bem no meio da pãe Sua pretinha, nós que o traça Sua pretinha E o vacilão, passar da tua mão, pega da de patrão, bem no meio da pãe É nosso que traça, é nosso que traça, é nosso que traça, é nosso que traça, é nosso que sua pretinha E o vacilão, passar da tua mão, pega da de patrão, bem no meio da pãe E o vacilão, passar da tua mão, pega da de patrão, bem no meio da pãe Sua pretinha, nossa E o vacilão, passar da tua mão, pega da de patrão, bem no meio da pãe Em câmera lenta, senta Em câmera, é pra descer, é pra descer Senta Em câmera lenta, é pra descer E você quer sentir prazer, senta Não pula, pula Vai, vai, vai Você tá não pula, vem Vai, vai Você tá não pula, pula Eu disse, senta Em câmera lenta Em câmera lenta Descer Senta Matheus C10 Ela aguenta ou não aguenta? Aguenta ou não aguenta? Aguenta ou não aguenta? Ela vai sentando Em câmera lenta Senta Em câmera lenta É pra descer, é pra descer Senta Oh E você quer sentir prazer, senta não pula, pula Vai, vai Você tá não pula, vem Vai, vai Você tá não pula, pula Oh Essa aqui é gostosa Essa aqui é gostosa A minha pegada é de africano Só boto pra ver o bagaço Vou logo de gana e graça Eu te pego na cama, eu mato Exclusividade Esse tipo Esse é tio da rua na cama, eu mato Eu mato de quatro Olha que eu mato, eu mato, mano Tô mato de couro Olha que eu mato, eu mato, nãoho Tô mato, dia O meu disse O meu disse